Olá, meu nome é Thayná, sou formada em nutrição. Eu conheci a imersão em consultoria da Mayara pelo Instagram. Eu não sabia nem que consultoria existia, que isso seria possível. Então, pra mim, foi um divisor de águas. Era aquilo que eu estava esperando pra minha atuação profissional. Quando eu iniciei a faculdade, a minha intenção era atuar em clínica. Porém, quando eu fui concluindo a faculdade, eu vi que aquilo não era o que eu esperava, não era o que eu queria. Então, conhecer a consultoria, pra mim, foi maravilhoso. E ainda mais com o curso da Mayara, né? O imersão em consultoria é maravilhoso. A Mayara e a equipe dela entregam um curso, assim, esplendoroso. É um curso completo. Pra mim, no caso, que nunca tinha trabalhado em UAM, tô iniciando do zero. Pra mim, foi um curso que esclareceu tudo. Eu me sinto segura pra... Na minha parte técnica, pra iniciar, pra começar a atuar. Então, concluí o curso recentemente. Foi maravilhosa a experiência. Super indico pra quem tem vontade de atuar em consultoria. Esse curso é completo. Sem falar na atenção que você recebe, tanto do suporte como da Mayara. É um curso maravilhoso. Tirei todas as minhas dúvidas. E hoje eu me sinto segura pra atuar nessa área. E feliz e realizada. Só em saber agora em que rumo tomar na minha profissão. Que quando eu terminei a faculdade, eu tava sem saber pra onde iria. Porque eu não tinha me identificado com nada. Pensava até em fazer outra faculdade, em outra área. Com outra profissão. E aí, quando eu conheci, eu me identifiquei. Então, foi maravilhoso pra mim. E eu super indico.